Os estudantes do curso de Comunicação Social, Habilitação em Publicidade e Propaganda acompanharam mais uma palestra voltada para a área. Dessa vez, um encontro foi com o publicitário da chama, Tássio Lopes. Valorizar e informar os estudantes sobre o mercado de trabalho, por meio de um papo descontraído. Essa visualização da prática, aliada à teoria, foi passada pelo profissional Tássio Lopes, que já atua no mercado publicitário há algum tempo. As perspectivas são boas, muita coisa para se trabalhar, muitas parcerias, muitas novidades surgindo. E essa chegada das faculdades, esse relacionamento, essa parceria, faz todo mundo crescer. Os profissionais se exigem mais e os alunos vêm cada vez mais preparados para entrar nesse mercado que está precisando de gente, de gente boa. Tássio, além de trazer informações sobre o funcionamento do mercado para o setor e suas perspectivas, também abordou como funciona um processo criativo. Como a campanha se inicia? A partir de que pontos são pensadas as produções dentro da agência? E o relacionamento com o cliente? Tássio trouxe as respostas e explicou o dia a dia de uma agência. A iniciativa de trazer o profissional foi da professora Alessandra Marques. Trazer experiência, falar sobre o dia a dia só acrescenta, né? Então a academia precisa disso, a gente tem teoria aqui, a gente trata disso e a prática só vai enriquecer eles. Além do que instiga, alimenta, anima, estimula esses meninos que também precisam para seguir com o curso. Isso é interessante porque a gente já estudou tanta teoria, agora a gente vai ver como é a prática. Como é que se inicia uma campanha quando um cliente entrega um brief para a gente poder fazer um planejamento e começar a simbolar a campanha. Para nós publicitários, como já o mercado é pequeno na cidade, acho que deixa muito a desejar, né? Então é através dessas aulas práticas que a gente vai tendo uma convivência melhor, uma interação melhor com o mercado de trabalho. Então a gente pode estar tendo uma noção, sair um pouco de faculdade para descobrir um pouco mais da prática.